Eu canto a terra ao celeiro de madeiras preciosas De minérios incontáveis, de florestas majestosas Um palco imortal de lendas, de histórias fantasiosas Busca as manhãs luminosas de extasiante clarão Aragens que se transportam, conduzindo a gravação Do som do hino guerreiro, das tribos sem proteção Na máquina da emoção, um fotografo a luz estranha Do arco-íris dourado, que no espaço se banha Fitando as boinas de leve, na testa azul da montão A voz do trovão arranha o teto da madrugada A brisa espalha na roça, no ar, no campo e na estrada O cheio de chuva e cinza da roça nova queimada Desfila a nuvem pejada com a maciez da pluma Desce balseiro no rio, tumba, vagueia e se apruma E a cachoeira se engasga com água, folha e espuma A chuva agou e estruma, toda planta ressuscita De noite o sereno chega fazendo a sua visita Enche as roseiras de orvalho pra flor nascer mais bonita O vagalume visita as horas da noite vaga Com a lanterna nos olhos, dificilmente ele apaga Nem as pilhas descarregam, nem o foco desestrada Vem o sol e embriaga e bevesse e extasia Traz vida, luz e progresso, encantamento e magia E a chave oculta que abre as fechaduras do dia Quando a noite principia se avista os últimos luseiros O crepúsculo se sepulta por trás dos dez penhadeiros Acompanhados da música dos roxinóis forasteiros A lua dos ceresteiros pede ao sol que luz lhe empreste Quando vem quarto minguante de pouco claro se veste É uma hóstia partida nas mãos de um pastor celeste O homem estuda e faz teste, cria curso que não finda Pesquisa, inventa, investiga, fala que a ciência é linda Mas no motor do universo não sabe mexer ainda Criancinha do Mucambo Criancinha do Mucambo Vem pra te trazer o rimém ou um boneco do rambo Quando você por um bambu veio no comercial Deseja pegar o tal, porém teme aos seguranças Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal É cruel quem não investe no que a criança deseja Evitando que ela seja cobaia de fome e peste Tanto faz a do Nordeste, do Sul ou Brasil Central Toda criança é igual Por divinas semelhanças Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal Enquanto a criança cai no cimento Da calçada, a madame desleitada faz o penteado e sai Pega o carro novo e vai pra coluna social Pra exibir no jornal tesouro, joia e heranças Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal Criancinha magricela Cadê teu Papai Noel? Esse homem de papel que entra pela janela Será que pela favela Papai Noel passa mal? Porque diz que o marginal leva suas alianças Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal A criança tem direito Casa, comida e consolo Bolacha, biscoito e bolo Mingau gostoso e bem feito Refrigerante e confeito Pão e água mineral Brincadeiras no quintal E o sol lhe beijando as pranças Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal Trombadinha, analfabeto O assalto é teu salário O gírio é teu vocabulário Palavrão, teu dialeto O véu da noite é teu teto Patota, teu ritual A droga é teu sorrisal Furtos são tuas poupanças Trinta milhões de crianças Sem Noel e sem Natal O papai Noel porque o senhor muito visita O guri da palafita que procura e não lhe vê Ouvi tanto de você Tudo pelo social Chegou seu tempo final E só resta mais duas lembranças Trinta milhões de crianças Sem Noel e sem Natal Enquanto sentimos falta de um dólar gasto lá fora O guri carente chora quando sente fome assalta Enquanto na classe alta fazão é prato normal Em Rocinha e Vidigal padecem as ovelhas mansas Trinta milhões de crianças sem Noel e sem Natal Em Rocinha e Vidigal padecem as ovelhas mansas Só tem uma festa a rigor daquelas que o dançador Só entra de paletó Você não possui um só Nem do bom, nem do grosseiro A festa é no seu terreiro Ficar em casa não presta Sem ter paletó pra festa Como entra sem dinheiro Tem uma viúva bela Viúva bela A quem tenho admirado Um paletó do finado Ela guarda, esconde-se ela Vou urgente a casa dela Banco, malandro, altaneiro Bato um papo, dou-lhe um cheiro Peço paletó pra mim Nem que o finado ache ruim Vou pra festa sem dinheiro Um ser que ele ama tanto Morre por fatalidade Alguém faz a caridade De levar ao campo santo Naquele triste recanto Você sente um desespero Tem que pagar ao correiro Que pra cavar se apresenta O que é que você inventa Para pagar sem dinheiro Talvez o coveiro sinta Que a minha saudade é farta Marco o enterro pra quarta E dou-lhe um cheque pra quinta E diga ao banco não consinta Cheque vindo de um coveiro Na quinta ele vai ligeiro E quando sabe da prova O morto já está na cova Sem precisar de dinheiro Você é caboclo forte Que só pensa em ser feliz Quer ir ao sul do país Aventura a sua sorte Pra São Paulo tem transporte Tem pra o Rio de Janeiro Mas só leva o passageiro Se o mesmo time é passagem Pra fazer essa viagem Vem como é que faz sem dinheiro Do ônibus vou pra o lugar Que a cunha procura mexa Fique esperando uma brecha Pra um descuido eu entrar Quando o cobrador chegar Eu me escondo no banheiro Vou suportando o mau cheiro Um tomba aqui, outro ali Chego fedendo a xixi Sem viagem, sem ter dinheiro A sorte tem lhe oprimido Com tudo quanto é morrinha Se por ladrão de galinha Você chegar a ser detido Dessa vez está perdido Sem patrão e sem parceiro Lhe chamam de desordeio Larap desocupado Sem ter um advogado Como é que sai sem dinheiro Se eu praticar esta ação Sei que a justiça descobre Que a vida de ladrão pobre Não é brincadeira não Mas lá fora o meu irmão Também visita terreiro Arranjem qualquer puleiro Frango pra o advogado Um capão pra o delegado E escapo sem ter dinheiro Você é bem comportado É católico, amaldivino Pra padrinhar um menino Você um dia é chamado Porém todo batizado Tem que ser pago primeiro Pra fugir não tem acero Ninguém engana um pagão Pra fazer dele um cristão Como é que faz sem dinheiro Gasta muito eu nunca pude E pra não faltar ao pagão Passo pra religião Que batiza no açude Que além de tirar o grude Não gasta nenhum cruzeiro Todo menino é maneiro Pego com todo cuidado De bumbo e tá batizado Sem precisar de dinheiro E os dentes você tem deles Que apodreceram a raiz Aí o dentista diz Tem que arrancar todos eles Tira esses, tira aqueles A presa, o mola, o queiro Tira até o derradeiro Dos dentes você tem cura Mas pra botar dentadura Como bota sem dinheiro Tem um primo viciado Que bebe toda semana E quando bebe muita cana Gosta de dormir sentado Eu vou ficar do seu lado E chegando o sono primeiro Eu tiro a chapa ligeiro E me viro dali pra frente Ele é quem fica sem dente E escapo sem interior Eu tiro a chapa ligeiro Desde que aqui cheguei Não pude me acostumar O meu plano é de voltar Pra o lugar que me criei Quero o chão onde deixei O meu umbigo enterrado Lá seputei meu passado E quero ressuscitar São Paulo eu quero voltar Pra o lugar que fui criado Eu quero ver tudo ali Vou procurar jandaíra Que é abelha, rainha Caça, prea, tardinha Em tronco de macambira Pesca, mandinha e traíra Corró e cariba armado Ver rio cheio de nado Tira roupa e te bungar São Paulo eu quero voltar Pra o lugar que fui criado O operário do norte O operário do norte Na capital bandeirante É sujeito ao alçatante Que usa arma sem porte Se reage em contramorte E é promovido afinado É mais um país sepultado E mais fome invadindo Lá em São Paulo eu quero voltar Pra o lugar que fui criado Quero voltar pra o sertão Onde tem devoções Ouvir as santas missões Falar com o Frei Damião A Cristo pedir perdão De tudo quanto é pecado Depois de ser perdoado Pedir perdão e rezar São Paulo eu quero voltar Pra o lugar que fui criado São Paulo, dê-me o prazer Deixa eu ir pra minha terra Que quero ver minha serra E olhar meu rio correr Estou doido pra comer Feijão novo do roçado Milho ao verde bem assado Até a barriga inchar São Paulo, deixa eu voltar Pra o lugar que fui criado Onde o trabalho é assunto Mulher não dirige carro Pega uma guida de barro E vai levar pra um adjunto Tem caba que come muito Chega, fica impererado Bebendo água e suado Acostumado e nem vou me acostumar Acostumado e nem vou me acostumar São Paulo eu quero voltar Pra o lugar que fui criado Quero ver meu chão primeiro Quero ver meu chão primeiro Que a formiga cria asa E um vão de barro faz casa Sem servente, sem pedreiro Nasceu pra ser engenheiro Cresce e se cria formado Não precisa de mestrado Ficando de um criado É só mandar me chamar Porém me deixe voltar Pra o lugar que eu fui criado Faz medo se o monstro chegar a nascer E a fonte perene chegar a secar Faz medo se o rio deixar de correr Sua água potável pra o seio do mar A bomba não pode chegar e explodir Pra neutralizar A prece precisa ser forte demais O ano dois mil está pra chegar E palavra de rei não se volta atrás O ano dois mil está pra chegar E palavra de rei não se volta atrás O medo que faz é saber Que o terreno por onde passamos Está sempre limado E que mãos criminosas derramam Veneno na água da fonte De um povo cansado Quebrem-se as algemas E o cadeado Levantem-se as asas dos gêmeos no chão De cima bem alto Com muito cuidado Acertem nas asas do grande dragão Faz medo o monstro chegar a nascer A fonte perene chegar a secar Faz medo se o rio deixar de correr Sua água potável pra o seio do mar Da fim a medusa Medusa megera, pantera Põe fim nesta bomba com seu estupi Retalha esse monstro dragão Essa fera que a fonte não seca E o mal terá fim Retalha esse monstro dragão Essa fera que a fonte não seca E o mal terá fim Medusa que gera, megera O monstro está vivo Ele prolifera Uma prole monstro Uma prole fera Medusa que gera, megera O monstro está vivo Ele prolifera Uma prole monstro Uma prole fera Uma prole monstro Uma prole fera Uma prole fera Uma prole fera Cantou, faça, baião Um chato e chachado Outra voz ao seu grito Não suplanta Conduzia no bojo da garganta O tinido do bronze temperado Guarda peito gibão Todo estrelado Tendo as costas forradas com gibão Filigrandas de prata no pulmão Filha os dedos de ouro A voz de aço Sem o rei do baião Sem o rei do perdão Colgando a multidão Colgando a multidão Sem perder a medida do compasso Sem o rei do baião Morre um pedaço Da história do povo do sertão As canções que gravou se somam tantas Que parou pra traçar Que parou pra traçar outro destino Foi pra o canto que está Zé Marco Lino Humberto Teixeira e José Dantas Que já devem ter outras Não sei quantas Pra escolha da próxima gravação Cujas músicas Cujas músicas estarão divulgação Pelos rios das rádios do espaço E sem o rei do baião Morre um pedaço Da história do povo do sertão O nordeste sem ele se maldiz Sem achar seu real substituto A sanfona calou-se está de luto O baião está sem rei Nós sem Luiz Pensa até que foi Deus Que agora aqui Lá no céu fazer uma diversão Disse aos anjos Convidem o bonzagão Que o salão que eu abri Tem mais espaço Sem o rei do baião Morre um pedaço Da história do povo do sertão Ganhou muito dinheiro Com certeza Pelo nome que tinha em todo canto Deu esmola Foi bom Ajudou tanto Que fim douro Seus dias sem riqueza Sua meta era um gesto de nobreza Ajudando a quem tinha precisão Pra faminto Deu sempre apoio e pão Pouso e sombra Quem vinha com cansaço E sem o rei do baião Morre um pedaço da história Do povo do sertão Sem Luiz nós perdemos um tesouro O sanfoneiro daqui é esquecido Cantador de viola é proibido De cantar lá em silva o globo de ouro Só vai lá quem se atreve a ser calouro Para silva tratar com gozação Porque sendo da nossa região Toda artista pra silva é um palhaço E sem o rei do baião morre um pedaço Da história do povo do sertão Aos valores da terra que eu falo Cantou música falando em candidé Divulgou com a tativa do açaré De Raimundo Jacó sentiu a dor Divulgava com fé e muito amor Padre Cício e também Frei Damião Prestou sua homenagem a Lampião Ártir o rei da história do cangaço E sem o rei do baião morre um pedaço Da história do povo do sertão Grande Lula receba com carinho Um abraço que mandam nesse instante Dominguinho, Sivuca, Mestre Dante César, Zé de Manu e Oswaldinho Zé Calisto, Orlando e Luizinho Todos foram um enorme mutirão Expressando saudade e emoção Irmanados dizendo nesse abraço Sem o rei do baião morre um pedaço Da história do povo do sertão O que a TV mostra e joga no espaço todo dia O assunto é sexo e droga, nudismo e pornografia Só não sai a cantoria, embolada nem baião Que a cultura do povão foi sempre discriminada A resposta foi bem dada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão O homem pra depredar é o pior animal Já pelejou pra capar a floresta tropical Já matou no pantal Já matou no pantanal jacarés mais de um milhão Tirou o ouro do chão A resposta foi bem dada e foi respondido o murão O campone O campone o tudo enfrenta lutar é seu compromisso Toda nação se alimenta as custas do seu serviço E depois de tudo isso E depois de tudo isso só tem por compensação Cansaço e decepção e velhice desamparada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão Selo pedágio é um mal que era bem melhor não tê-lo Um país que tem moral não criaria esse selo É um arbítrio, um modelo de explorar o cidadão Nossa constituição não está sendo respeitada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão No Brasil não tem registro de racismo atualmente Pois mostre um negro ministro, cardeal ou presidente A princesa antigamente criou a libertação Mas sofreu ingratidão e da pátria foi deportada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão Um senador faz campanha se elege pra ganhar cobre O total do que ele ganha o eleitor não descobre Já o salário de um pobre fica rente com o chão Se vive mais ao patrão só bate em porta fechada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão Quando é que a reforma agrária vem para o homem do eito? Só quando a classe operária aprender votar direito O homem durante o pleito prometeu partir o chão Mas foi só tapeação e muita conversa fiada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão Deram um golpe de vigança pra inflação não crescer Todo tipo de poupança é proibido mexer Mas pra isso acontecer só tem uma solução É fechar todo salão onde se dança lambada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão O jogador brasileiro hoje em dia está sem raça Porque só pensa em dinheiro e esquece o valor da taça Em cada copa que passa o povo tem frustração Pelo campo da ilusão sua esperança enterrada A resposta foi bem dada e foi respondido o murão Quando eu disser meio quarto você diz meia porra O vento quando eu disser meia pedra você diz meia cimento Quando eu disser meia casa diga meia papamento Quando eu disser meia casa você diz meia mação Se eu disser meio projeto diga meia construção Quando eu disser meio barro você diga meia areia Quando eu disser meia quadra você diga quadra e meia Quando eu disser quadra e meia você diga meia quadrão Se eu disser meio salgado você diga meio insoso Se eu disser meio tutano você diga meio osso Quando eu disse é meio prato, você diga meio almoço Quando eu disse é meio lanche, diga meio refeição Quando eu disse é meio trigo, você diga meio pão Quando eu disse é meia janta, você diga meia ceia Quando eu disse é meia quadra, você diga quadra e meia Quando eu disse é quadra e meia, você diga meio quadrão Quando eu disse é meia mata, você diga meia broca Quando eu disse é meia turma, você diz meia maloca Quando eu disse é meio tribo, você diga meia oca Você disse é meio magé, você diz meio patrão Quando eu disse é meio índio, você diga meu irmão Você disse é meio cacique, você diga meia aldeia Quando eu disse é meia quadra, você diga quadra e meia Quando eu disse é quadra e meia, você diga meia quadrão Quando eu disse é meio barco, você diga meia vela Quando eu disse é meia onda, você diga meia procela Se eu disse é meia barcaça, diga meia caravela Se eu disse é meio navio, você diga meia curão Se eu disser meia pescada, diga meia tubarão Se eu disser meia tainha, você diz meia baleia Quando eu disser meia quadra, você diga quadra e meia Quando eu disser quadra e meia, você diga meia quadrão Se eu disser meia diploma, você diga meia formado Quando eu disser meia calça, diga meia advogado Quando eu disser meia réu, diga meia condenado Quando eu disser meia preso, você diz meia prisão Quando eu disser meia grave, diga meia detenção Se eu disser meia cartel, você diz meia cadeia Quando eu disser meia quadra, você diga quadra e meia Quando eu disser meia quadra e meia, você diga meia quadrão Quando eu falo meia baixa, você diz é meio baixinho Se eu disser que é meio riacho, você diz é meio rio Quando eu disser meia inverno, você diz é meio frio Se eu disser que é meio raio, você diz meio turrão Se eu disser que é meia chuva, diga meia inundação Se eu disser que é meia enchente, você diga meia cheia Quando eu disser meia quadra, você diga quadra e meia Quando eu disser meia quadra e meia, você diga meia quadrão É meio couro, couro e meia e meia sala É meio campo, campo e meia e meia bola É meia graça, graça e meia e meia cola É baixo e meia, meio baixo e meia não É meia terra, terra e meia e meio chão É meia corda, corda e meia e meia feia É quadra e meia, meia quadra e meia É quadra e meia, meia quadra e meia quadrão É meia perna, perna e meia e meia asa É meia ripa, ripa e meia e meia casa É fogo e meio, meio fogo e meia brasa É meio quente, quente e meio, meio tição É meio dedo, dedo e meio, meia mão É meio sangue, sangue e meio, meia veia É meio quadro, meia quadro e quadro e meia É quadro e meia, meio quadro e meio quadrão É meio rio, rio, meio e meio milo É meio peso, peso e meio, meio quilo É meio trilo, trilo e meio, meio guilo É meio mel, meio e meio, meio zangão É meio milho, milho e meio, meio vedão É meia, 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 é meia Em meio quadrão Sou eu caboclo criado Pegando peixe de anzol Campesino sossegado Corpo tostado de sol Desconheço o proibido Sou livre e desempendido Não há patrão para mim Tiro férias pelos montes Horas extras pelas fontes Que eu nasci pra ser assim Tiro férias pelos montes Horas extras pelas fontes Que eu nasci pra ser assim O ventre que me gerou Deu-me carta de alforria Deu-me carta de alforria Nove meses me guardou Mas me fez liberta um dia Sinto toda vez que canto Que alguém diz na minha voz Que ninguém terá do tanto Que será dado pra nós Mas nesse espaço onde moro Tem vezes que eu rio e choro No misto de riso e dor Porque meus irmãos do norte Não dispõem da mesma sorte Que me deu nosso senhor Seu doutor o senhor sabe Que não me curva você Que o mundo é largo e me cabe Pelo jeito o senhor vê Minha gente encarcerada Tem a carne machucada Da algema que lhe prendeu Um dia será liberta Tendo sempre estrada aberta E sendo livre como eu Um dia será liberta Tendo sempre estrada aberta E sendo livre como eu Seu doutor se o senhor pensa Que eu só vivo de favor Acho bom que se convença Que não vivo não senhor Se lhe trato com respeito É pra ser tratado bem Eu não nego o seu direito Mas respeito meu também Se tiver arrependido Eu me faço viver educado No seu lugar Agradeço a assistência Eu lhe devolvo a emergência Pro senhor não reclamar Agradeço a assistência Eu lhe devolvo a emergência Pro senhor não reclamar O ventre que me gerou Eu lhe devolvo a emergência Eu lhe devolvo a emergência Eu lhe devolvo a emergência